Uma loja de joias foi invadida em Carmo do Rio Claro. O suspeito deixou um prejuízo de 100 mil reais. O alvo foi uma loja de joias na rua Vinceslau Brás, no centro de Carmo do Rio Claro. O circuito de câmeras de segurança mostra a ação do suspeito. Veja no vídeo a porta aberta. E parece ser um homem capuzado dentro do estabelecimento. Ele segura um saco e faz a limpa. O suspeito pega várias peças do mostruário. Tudo acontece na madrugada. Repare que durante o crime, ele vai até a porta para observar se tem alguma movimentação. Na sequência, o homem fecha um pouco mais a porta de vidro para evitar qualquer suspeita. Veja que ele deixa algo cair ao chão e agacha para pegar. O suspeito age tranquilamente, faz a limpa no mostruário e ainda passa pelo caixa da loja. O crime só foi percebido pela manhã. De acordo com a polícia, a dona contabilizou um prejuízo de 100 mil reais. Ainda de acordo com a vítima, uma tentativa de furto aconteceu na semana passada. O caso é investigado.